Vocês estão vendo o vídeo aqui no TikTok? Não se mexam, usem esse áudio aqui pra gravar um vídeo de como vocês estão agora, vendo o TikTok. Povo, eu tenho uma netificação no quarto de hotel e eu começo a inventar bugilhando pra fazer, né? E aí eu trouxe isto. Isto nada mais é do que... Eu não sei como chama isso, se você souber, comenta aí embaixo. A brincadeira é o seguinte, eu coloco o dedo do lado de cá, depois desse lado, e a partir daí eu tenho que encontrar uma forma de tirar, tá? Coloco o dedo aqui, desse lado. Meu dedo tá agarrado. Que isso? Meu pai amado, eu acho que eu tô preso. Alguém sabe. Jesus, perdoa por todos os meus pecados, se eu morrer com isso no dedo. Vou ter que começar a fazer as coisas com isso na mão, já aceitei. Olha eu respondendo meus e-mail, ó. Gente, como que eu passo a pasta e escovo o dedo? Não, não! Não! Aprendi a segurar a garrafa com ele, olha. Gente, olha, parece um arquinho. Eu não quero mais viver com isso na minha mão. Olha só, eu tô assistindo o Resco Misco. E olha essa cena. Essa cena que a Gabriela tá cantando no banheiro e tal, e a Sharpey passa e escuta ela, gente. A Gabriela ouve, não sei como, é a Spider-Man, e some. Esconde a Sharpey começa a procurar ela, olha isso. Achou, achou. Ela desiste. Ela desiste e vaza. Não! Olha onde... Olha... Olha onde a Gabriela tava escondida. Gente, como que ela tava escondida nessa pelastra aqui, ó? Como que ela tava escondida nessa pelastra e a Sharpey no viola? A Sharpey é retardada? Olha aqui. Vai se ferrar. Vai se ferrar. Gente, juro por Deus. É tipo isso aqui, ó. Só uma pessoa vindo dali. Ela faz assim, ó. As pessoas vêm, fazem assim. Vai embora. E ela sai daqui, ó. Vocês estão entendendo? Gente, a Gabriela tem superpoder. E ela nunca revelou em nenhum dos filmes do Rásco Místico. Então vai... Nós estamos aqui nessa sexta-feira, né? Uma coisa meio nublada, presidente de casa. A gente falou, por que não ligar pro estabelecimento e pra alguma pessoa e botar os dois telefones pra conversar? Então vamos fazer. Vamos ligar pra mais, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tá me ouvindo? Sim. Sim, eu posso te ajudar? A senhora, você tá me ligando? Não, eu não tô ligando pro senhor, não. Faz isso com seus amigos. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Vem fazer aqui hoje, hein? Eu vou testar. Stunt worms. Enfim. O que que é isso aqui que tá na minha mão? Hoje vocês vão rir. Vocês estão prontos? Isso é uma minhoca instantânea. Eu não sei o que que eu tô fazendo pra mim aqui, já não. Essas coisinhas pequenas nada mais são do que minhocas. Você bota na água e ela fica assim. Será que eu vou ficar igual essa mulher daqui, ó? Assim, ó. Como é que ela tá? Vocês estão prontos? É sério isso? O que que é isso aqui, gente? Gente, isso não parece uma minhocas em lugar nenhum. Vou jogar todas. Vou liberar essas minhocas pra elas viver. Vai, queridas. Pula, pula, se joga. Vamos ver. Nossa, isso é a coisa mais sem graça do mundo. Eu criei uma expectativa onde já não tem nem mais o que fazer, gente. É isso aqui. Esse foi o teste de hoje, vocês me perdoem, tá? Tô ligando pro Conar, agora pro propaganda. Que que é isso bonito? Ai, meu braço. Que que é isso bonito eu acho que eu vim fazer hoje? Ensinar higiene bucal. É mentira, não é isso não. Tá bom, a gente veio testar. É, era testar isso o tempo todo. Por que eu vou ter segredo se eu só sei fazer isso? Black Soap. Esse não tem muito segredo, esse aqui é um saponete. Parece que quanto mais você lava a mão, mais suja ela fica. O desenho de cedro é muito fiel, né, gente? Vamos testar. O cheiro do saponete é real. Gente, minha mão tá limpa. Gente, minha mão tá limpa. Porque eu não tô entendendo, não tá escrito nada no negócio. Ah, mentira. Que loucura. Se eu contoco de babalão agora. Gente, lascou que a estreia manchou minha mão. Quando mais é esfrega fica pior. Minha mãe vai amar. Sonho dela que ela vai passar a mão o tempo todo. Eu não tô entendendo que eu tava manchado que eu saí do... Eu nunca. Tive uma amizade colorida. Fui expulso da sala de aula. Beijei mais de quatro em uma noite. Colei em uma prova. Fiquei com desconhecidos. Criei um fake nas redes sociais. Beijei meu melhor amigo. Passei mais de dois dias sem tomar banho. Fingi estar sobra na frente dos meus pais. Fiquei com o ex de amiga. Passei mal em uma festa. Disse eu te amo sem amar. Fiz algo que achei que não faria. Tive um relacionamento aberto. Oi. 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 O que que eu vim fazer aqui hoje? Nós vamos testar se é possível fazer um churrasco com apenas um ferro de passada. Já vim avisar que é claro que eu limpei esse ferro aqui em cima com álcool. Tá? Ou não. Primeira coisa que a gente vai fazer pro nosso churrasco aqui é o que? Calabresa. Isso mesmo. Você aí de casa não faça isso sozinho igual eu tô fazendo aqui porque eu sou um adulto retardado. Mentira. Gente, sabador, churrasco. Não vai estragar o ferro da minha mãe não, né? Eu vou criar uma franquia de fazer as coisas tudo no ferro de passar. O outro não. Ai, meu Deus, a calabresa do meu... Um pãozinho na chapa, você pega o pão, passa a manteiga dentro dele assim. Tô inventando agora, eu não sei nada. Atividade paranormal, essa câmera mexeu. Eu não acredito que eu tô fazendo churrasco aqui em casa não, tá? Tá chorando, as padarias estão todas chorando. Colora a calabresa dentro do pão. Nossa. Maravilhoso. Só lembra no final de você correr da sua mãe porque você vai ter estragado o ferro. Eu acho que estou em amor com você. O Estrelinha. Esse é aquele aluno que ama chamar atenção por onde passa. É, todo mundo conhece ele. E nada melhor do que a Bic intenso para ajudar a se destacar. E ele também é bom com manobras. Não é com caneta, no caso. O Inteligente. Esse é aquele que anota tudo o que o professor fala. Anota em todo lugar. Mas ele anota tanto que tem uma hora que a tinta da caneta pode acabar. Então ele usa a Bic dura mais, porque ele escreve demais. Agente Fina. Essa é aquela aluna que nunca treinou caligrafia, então quando ela escreve, não dá pra entender nada. Mas ela usa a Bic precisão. Então, dá pra ler que é mentira. O Caprichoso. Esse é aquele aluno que não pode ter caneta colorida, que ele bota toda a sua criatividade, seu Picasso interior pra fora. Vamos ver o que ele fez com a obra de arte e... Isso é um E.T. Abduzindo uma pessoa. É, chega. Oi. Meu nome é Lucas Angel e eu sou viciado em BBB. De manhã, quando eu acordo, eu já penso em BBB. Assisto o pay-per-view e até interajo com os brothers. E eles nem sabem que eu existo. Converso com meus outros amigos viciados e a gente aposta qual o próximo a fazer alguma grande merda que vai se queimar com o Brasil. E no meu momento de paz, é claro... Que eu continuo assistindo BBB pra ver qual o limite que aqueles machos conseguem chegar. Então, se você aí também é viciado em BBB, ligue nesse número. Pra conversar comigo. Porque eu amo falar sobre BBB. Eu não tô conseguindo vestir minha blusa. Olha a minha testa, gente. Quase rancou minha testa. O que é que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim testar. Eu não sei o que é isso. Basicamente, isso é um... É como se fosse um balão, como vocês podem ver. É um balão. Que dentro tem uma surpresa. What's inside? Que quer dizer o que está dentro. Pronto. Meu curso de inglês está aqui na descrição. Você pode ir lá comprar. Enfim, eu tô muito ansioso pra saber o que é que tem no meu negócio. Olha o meu meio de tesoura. Duvido que corta isso aqui. Não deve cortar mesmo. Ai, dá dó de abrir. É muito satisfatório. O que você tá entendendo? Que seja um iPhone. Gente. Por isso que é bom dar uma olhada na embaragem toda. É de fazer bracelete. Esse rolê todo. Essa sujeira toda que as mães vão odiar. Pra fazer um bracelete. Eu não vou fazer bracelete nenhum. Chora. Chora, Vivara. E aí, filho. Como é que foi a aula hoje? Foi ótima. Foi ótima, mãe. Eu tô... Vou fazer minha TV. Olha o que eu vou fazer. Vem me ajudar aqui na aula. Tenta ver se isso dá pra segurar do lado de cá. Tenta ver se isso dá pra segurar do lado de cá. Tenta ver se isso dá pra segurar do lado de cá. Espera. Calma. Calma. Tá segurando? Tô. Tá? Tô. Tá, agora equilibra esse ovo. Ai, eu sabia que era isso. Eu sabia. Eu sabia. Boa noite. Oi. Eu vim provar que eu sou o rei da dança. Eu desafio você também a conseguir dançar esse hit, entendeu? Esse é o vídeo challenge do Fit Dance. E se você não se bloqueou ainda, é só escanear sua latinha e cair na dança. Não fica de fora do gás de verão challenge, tá? Eu tô bem assim. Eu tô bem assim. Eu tô bem assim. Pop. Pop. Sickle. Sickle. Popsicle. Pop. A-a-te. A-a-te. Sim, você pode dizer pop? Pop. Sickle. Sickle. Popsicle. 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 O quê? Ela tá grávida mesmo? Mentira. Menina, eu sabia. Eu sabia. Ninguém mandou ela não cuidar daquela filha dela, né? Outro dia, bem que eu tinha visto. Eu tinha visto ela lá na mercearia do seu Zé. E eu olhei e falei. Essa menina tá com barriga de grávida. Popsicle. Popsicle. Man, eu tô assim, gente. Man. Man, eu tô... Eu tô assim, gente. Eu tô tão assim, gente. Man. Hoje eu tô muito gripado, mas eu vim testar porque eu sou fiel ao meu público. Que chique, né? Parece o discurso de presidente. O que é isso? Me fala o que é isso. É uma fórmula secreta que você joga, você joga no copo de alguém ou no seu copo, e transforma a bebida que você jogar em algo que não dá pra beber. Se isso realmente funcionar, eu me comprometo a entrar no BBB e jogar este pó na bebida de todo mundo, pra todo mundo parar de beber naquele local. Boca Rosa, eu tô chegando! Olha! Então, ó, vamos lá. O povo do BBB tá lá dançando. Eu chego. Boca Rosa, olha ali! Não, ele ia até cair, né? Tá dando uma reação meio estranha. Vocês estão entendendo alguma coisa? Eu tô chocado! Transformou a bebida numa pasta, gente! Funciona! Partiu o BBB, tô indo salvar aquele povo todo. Ninguém mais dá bebida. Não, ela não interfere com as coisas do ganho. Sobre o BBB, B95. Aí, você faz. e, por isso que você tá mais